Rio 200 é por aí, nosso amigo Zecadilha, segura Zecadilha, seja bem-vindo ao gangue migão Rio 201, vamos colocar o Michael Rose Fala aí galera, beleza? O que que me fala é o André? Então eu vou estar trazendo mais um vídeo aqui para o canal, nesse vídeo galera, trazendo essa R440 bem louca, juntamente com a granel R440 do GBN Vai vendo hein, granel bem louca e desquebrada Então galera, foi uma encomenda aí, eu esqueci o nome do cara que me encomendou Hoje a gente vai estar fazendo aviarzinha aqui de Milano até Torino Só para estar testando aí a Scania E mostrando ela aí para vocês né Foi bem chave Na letra O, tem um xenãozinho e uma luz no interior Então vamos lá Estou aqui com o volante G29 Quem quiser tá fazendo a encomenda Primeiro link na descrição Só tá conversando com mais Não sei por que o Retro Zodé ficou vermelho aqui agora Mas dá nada não hein Diminuir aqui os gráficos do jogo Pra dar menos lag até eu comprar uma placa de vídeo nova Fazendo aqui um controle de embreagem Tá qualificando aí esse caminho Aí é top hein O som do volante deve tá saindo ele O som dos pedais Não sei se dá nada não É só motivo de arrochar aqui Tive que chegar o câmbio e vai pra cá Pra perto do volante Porque tava atrapalhando eu mexer no mouse Agora ficou só ouro hein Deixa eu usar um ali de Renault E nós aí botamos pressão de 440 hein Ela não tem preguiça A gente vai tá passando direto Então galera lembra nem quem quiser tá fazendo a encomenda Primeiro link na descrição Link da página do Facebook Só tá chamando lá que o mais rápido possível eu estarei te respondendo hein Vou fazer uma tropa passagem aqui né Esperar que tenha visão Cê tá doido hein Cê tá doido hein E quem faz curva é nóis hein Bãozinho aí só na manha né Mas nós tem horário pra cumprir amigão Outro time Outro time Outro time E aí também. E aí e vai dar não hein E aí e sem querer eu tirei da caixa alta ali aí e voltou para a carta e quem bota a pressão é esses ônibus Zinho aí né E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CAMERA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL